Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vocês estão indo mais um vídeo do canal. Meus amores, hoje eu vou estar preparando aqui com vocês uma carne moída com batata, tá bom? Ai gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Ai senhor, uma fazida indo no mercado quase todos os dias, né? Porque só Jesus na causa, né? Ó, aí eu já comprei aqui hoje cebola, chimautinha, batata, tomate, eu amo esse chimatinho sem miúdo, ó, do maduro, né? Aí aqui tem coentro e coentro e orface. Gente, vocês acreditam que eu peguei nem pra trazer tempero direito pra casa da mar, não? Eu peguei salsa, cebolinha e coentro, pô, a salsa e a cebolinha ficou, só o coentro, né? Porque eu se eu tiver que escolher os três, gente, eu escolho o coentro. Não deu pra passar, não, 38 reais desse negocinho aqui. Dorei pra trazer o coentro ou a salsa e a cebolinha, tá? Ó, só assim. Comprei também aqui o águia, ó. Ó. Aí comprei uma calhada de melancinha, a gente chama calhada aqui de melancinha, né? Que a gente já até chupou. E é isso. E agora aqui, ó, tô aqui com essa carne moída, que tem menos de um quilo, gente, de carne moída, tá? E eu vou tá fazendo com batata, tá? Aí, meus amores, eu vou usar aqui, ó, já tá lavada aqui, tá? Vou usar dois chimatos, bem madurinhos, com chimatos pequenos, tá? Coentro, meio pimentão e uma cebola, que tem quatro cento de alho, tá? E agora eu vou cortar aqui. E aí também, gente, vou usar outros temperos, né? Que eu vou tá mostrando pra vocês aqui no decorrer. Tá, amor? Então é isso. E aí? Sim. Obrigado. Ó, gente. Agora eu botei aqui a cebola. Tá vendo? E o alho. Eu vou deixar refusar. Vou colocar aqui um pouco de colorau. Depois é que eu coloco isso aqui em cima, tá bom? Aí, gente. Vou colocar aqui agora o colorau. Gente, esse colorau tá bom, viu? Pense no colorau que dá uma coisa amada pra isso. Ele... Eu comprei no outro sacolão, não foi? Foi no outro, viu? No outro sacolão, gente. Eu gostei muito, ó. Parecendo aquele colorau. Ih, ó o feijão do raposo, gente. Nossa, queima. É. Eu tenho pra mim que esse colorau aqui vem da roça de alguém que faz bem feitinho, viu? É, esse da roça. Da roça, né? Eu sei quem é o cara que faz. Muito bom, gente, ó. Pense no colorau que dá cor aí, vocês filhos. Mano, mano, tá pronto. Não sabe de nada, papai, não é? Olha, gente, o feijão do raposo, ó. Sequinho. Só pra acertar o tempero, né? Só pra molhear. Gente, eu tava falando aqui, ó. Impressionante, ó. A gente compra uma coisa e falta outra. É sempre assim, ó. Quando é agora, ó o óleo. É o pouquinho de óleo que tem, né? Isso aqui não dá pra semana. E é isso, né? O brasileiro hoje em dia só mesmo, só tá adquirindo mesmo pra comer e mal. E tem gente que nem isso tá conseguindo, né? Não tá com medo, pra falar a verdade. Aí, gente, eu vi a carne moída aqui, ó. Ela tá meia dura ainda, tá? Mas ela vai dissolver todinha. Aí eu vou abafar aqui um pouquinho, tá? E depois, quando ela desenvolver... Eu odeio... Não sei como é que fala, não. Se manchar, eu mostro pra vocês, tá? Porque aí é quando o outro acrescenta um minuto, tempera. Aí, gente, aqui agora, ó. Vou colocar aqui, ó, tomate. Cebola. Ô, cebola já foi. Tomate, vinentão. Aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar aqui, ó, um pouco. Só um pouco desse quente agora. Depois eu vou colocar o restante. E vou colocar aqui também... A batata, ó. Ih, gente, eu não vou colocar molho não, viu? Eu não gosto de... Carne moída com molho, não. Hã? Não, eu gosto não. É molho não. Eu prefiro botar bastante tomate. Ou então fazer o próprio meio. Gosto não. E aqui também tá bom. Gosto só com colorado. Vou colocar aqui agora, mexendo o reino. Colocar batata. Tá bom? Aí, meus amores. Vou jogar aqui agora batata, tá? Eu não vou colocar, gente, a batata picadinha, não. Tá bom? Colocar assim, ó. As pedação. Tá soltinha a carne, ó. O arroz, o feijão já tá pronto. O raposo botou no fogo o feijão, mas botou sem temperar e o tempero foi meu. Eu preparei o tempero e ele jogou dentro. Eu falo a verdade. Eu não falei pra tu que era assim. Aí, gente, vou colocar aqui agora um pouquinho de pimenta do reino por cima, tá? Aí, gente, vou colocar aqui um pouco de água. E não precisa, gente, de molho aqui pra que esses molhos industrializados. Eu uso aqueles molhos bem pouco, né? Não sou muito amante, não. É raro. Pra mim aqui tá bom, ó. O tomate, com os temperinhos caseiros, né? Aí, eu vou jogar aqui esse restinho de coentra aqui por cima. E aí, gente, o raposo, faltou sal. Aí, o prezo, ele foi ali comprar, né? Mas o sal é a gosto. Mas aqui já tem sal já, gente, que eu botei no alho, né? Aí, se precisasse dar mais de sal, quando ele chegar, eu boto. Parece que foi ali pegar o sal. E aí, o raposo que tá indo nesse bate-bate, gente, é o... Como é que chama, né? O alho. É o... Ele tá batendo alho pra fazer arroz. O alho. Aí, pronto. Tá? Tudo lá, batata, tá ótimo. Quando ficar pronto, eu mostro pra vocês. Eu vou be on to the next, on to the next one. Eu vou be on to the next, on to the next one. Can never be what you wantin'. I'm not cold, I'm just honest. You only call when you want one thing, and I always vote for it. I can't believe you. You gotta hold on me again. E aí, gente, só botei o macarrão aqui, tá vendo? Ó, gente, eu sempre boto o macarrão inteiro, né? Às vezes eu quebro, no caso hoje mesmo eu quebrei no meio, ó. Mas eu faço muito ele inteiro sem quebrar, né? Mas hoje eu quis dar aquela quebradinha. Tá bom, gente? Aí coloquei aqui um pouco de sal, só sal, gente. Não coloco óleo, não. Aí, gente, eu vou cortar aqui agora um... Já lavei, tá? Já tá lavada aqui essa suia de alface. Eu gosto muito de alface, como vocês sabem. Qualquer salada, gente, eu gosto. Aí eu vou picar. Eu gosto dela... Eu piquei tudo. Você piquei tudo? Eu gosto dela picadinha. Olha, 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 olha. Deixa eu ver, tem mais outra foliazinha aqui, hein? Aí, gente, eu vou temperar ela... Aí eu vou colocar tomate, cebola. Opcional, né? Eu gosto. Tem gente que não gosta, né? Aí eu vou colocar aqui também, gente, um coentro. Eu também gosto de sal, com essa cebolinha na salada. Mas, como não deu pra trazer, né? Hoje eu não tá mostrando um coentrozinho aqui, ó. Não vou botar de tomate todo. Essa salada aqui, praticamente, é só eu que comer, gente. E aí eu vou colocar aqui a cebolazinha. Pensa na vez que fica o coentro, gente. Agora a cebola eu vou botar toda, que eu gosto bastante de cebola. Aí pronto. Depois aqui eu quero um pouquinho de... Quem tem azeite, usa azeite. Se não, não tem, eu boto um fiozinho de óleo, que eu gosto. E sal e limão. Uma delícia, ó. Já botei o macarrão aqui, ó. Só que eu sempre dou uma... Passa assim na água fria, né? Que é pra ele ter rompido o cozimento. Não tá muito mole, né? Ó. Tem uma tarde da mulher que eu trabalhei, gente. Ela não fazia isso aqui, não, né? E tipo assim, ela deixava lá muito tempo, né? No escorredor. Só escorria e botava lá, né? E quando ia fazer o macarrão, tava todo... Papa. Porque ele continuou cozinhando, né? Tá quente, ó. Aí aqui agora, gente, eu vou pegar aqui agora... Essa panela aqui. A mesma panela que eu vou escorrer o macarrão. Tá? Vou tá colocando aqui esse tempero aqui, ó. Tomate, cebola, pimentão. E aqui tem alho, ó. Como vocês sabem, eu não tiro casca do alho. Aí, meus amores, já coloquei aqui, ó. Um pouquinho de colorau, né? E... Uma pitadinha de sal. Um pouquinho de margarina, tá? E eu não vou achar assim. Tá delicioso, ó. Aí eu deixo esse tempero... É... Refogar bastante aqui. Eu não vou... Gente, eu não gosto muito de coito no macarrão. Às vezes eu boto, mas é raro. Mas em molho, eu não faço molho, né? Mas eu gosto do bom macarrão pra comer no dia a dia, assim, sequinho, tá? Aqui eu boto aqui, ó. Um pouquinho de água. Dá pra dar uma... Uma leve cozinhada aqui nesse tempero. E daqui a pouco, aí, aqui, aquele... Na verdade, aqui, aqui, ó. Aí, gente, tá aqui, ó. O macarrão. A carne moída. A saladinha. O arroz. E tá aqui o feijão, ó. Tá vendo? Esse aqui é o nosso almoço. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aí no canal. E, gente, quando eu botar o prato, eu boto pra vocês também, tá bom? Tchau. Gente, ó. Tá aqui o meu prato, tá vendo? Ó. Esse macarrão ficou uma delícia, gente. Feito do jeito que eu fiz. Simplesinho. A batata com... Com armoído, arroz, feijão fresquinho, ó. E salada, ó. Tá uma maravilha, tá, gente? Agora eu vou almoçar. Tchau. Tchau.